O projeto Montenegro Gastronômico está com inscrições abertas. Foi criado de uma parceria entre a Prefeitura, o Conselho Municipal de Turismo e empresas de alimentação para unir os estabelecimentos do município, movimentar o setor e fortalecer a identidade gastronômica local. A gente foi montando este edital em conjunto, foi algo construído com todos que passaram pelas reuniões. Aí a gente definiu três categorias que são, o pessoal pode se inscrever, está aberto do dia 13 de fevereiro até o dia 15 de março, mas eu acho que a gente vai estender um pouquinho esse período de inscrições. E as três categorias são, receita criativa, que daí esta categoria foca mais nas questões da nossa identidade local. A gente colocou no regulamento uma lista de ingredientes que são muito utilizados aqui, na nossa culinária. Grande parte deles é produzido, cultivado aqui em Montenegro. E nessa lista também a pessoa pode trazer outros elementos, mas tem que ter pelo menos três elementos na receita. A segunda categoria é a oferta através do selo promocional. Nesta modalidade, o estabelecimento se compromete a fazer ofertas especiais em seu cardápio tradicional, exclusivas para o projeto Montenegro Gastronômico. E a terceira categoria é a de oficinas. Foi também uma ideia que surgiu a partir das reuniões dos estabelecimentos proporem oficinas direcionadas para o público em geral. Por exemplo, corte de peixes, sabe? Isso pode ser uma das oficinas. Então, na inscrição ele diz onde vai ser, qual a quantidade de pessoas que pode se inscrever. E ela tem que ser ofertada gratuitamente também. O objetivo maior, assim, deste evento, deste projeto, é promover os estabelecimentos, para que os montenegrinos, primeiramente, também, o pessoal de fora, conheçam tudo o que a gente tem na cidade. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 993-229-497, com José Pinto, o empresário que trouxe a ideia para Montenegro. A gente está com este período de inscrições, até o final de março a gente vai saber quem vão ser os restaurantes, os food trucks, as cervejarias também, tem a categoria cerveja artesanal, que vão estar participando. A partir disso, estão sendo criados eventos para acontecerem dentro do evento, que vai inaugurar no dia 5 de maio e vai se estender até o dia 26 de maio. Então, este vai ser o período de ofertas. A gente tem um selo do Montenegro Gastronômico, os estabelecimentos que estiverem participando vão estar com o selo, na fachada da loja, seja qual for o estabelecimento, e também no menu.